E aí, galera, beleza? Aqui é o Arturista, eu vou gravar um vídeo e hoje a gente tá com a Mucase. Você nem vai fazer a minha intro devagar, velho. Tá com a Mucase, né? Mucase, tudo bem? Cada um dos seus problemas. Cada um dos seus balangos, meu, galera. Eu vou me ligar daqui pra aquele outro balanga ali, ó. Duvido. Eu me servo. Uou! Ai, caramba! Quase, quase, quase. Nossa! É fácil, hein? Sei que vacilando. Com licença, com licença. Mostra aí, mostra as habilidades, mostra aí. A habilidade do balanga, você sabe quem eu sou, meu amor? Vai, vai, balanguei-se. Não toque em mim, deixa eu fazer uma balanga aqui sozinha. Tá, eu vou ajudar aqui, ô. Vai. Vai. Calma. Você sabe o que eu sou, eu sou a rainha do mar. Meio que cheguei com o brinco. Vai. Caraca, acho que isso foi um boost aí, não valeu não. Eu atingi o nitro, eu botei o nitro. Ó, é o seguinte, galera, a gente tá no mapa aqui, que é o lobby, na verdade, do ano novo chinês, então deve ter muita coisa pra interagir e se divertir aqui, ok? A gente deve ter que encontrar esses taços aqui, porque eles botam no lugar devido, tá ligado? Que é tipo quando eu sou a gente usando no chinês, isso aqui é o do galo, né? Parece não, isso é um galo, é? Parece um galo. Aí eu tenho que botar no lugar do galo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um dinossauro. Tem um dinossauro aí? Tem um galo aqui. Tem um dinossauro aí? Não tem um dinossauro não, que isso. Aqui também é um dinossauro. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cobra? Ah, cobra. Dinossauro. Não pode, isso aqui é um... Ah, ó, é errado muito que você não tava não, tá ligado? Porque, tipo, né? Ando o cachorro, isso aqui é o cachorro. Não, isso é um porco, ó, tá. Tá vendo de costa, parece que o cachorro. Tem um dragãozinho ali, ó. É. Sobe lá. Vou subir. Pronto, já completamos o mapa. Beleza, a gente tem que procurar mais esses taços aqui pelo mapa, tá ligado? Vai ser o urso aqui comigo. Olha o fofinho esse pandinha. Não dá, ele é grande. Isso é um panda, pô, não é urso. Tá, muquês, vamos passear nesse mapa. Ok, tem uma montanha-russa. Calma, eu pergunto aqui chutando minha porta pra sair. Olha, sem tração de animais aqui nesse vídeo, mô. Cara, e como é que você vai gravar se eu tô falando contigo? É verdade. Para de falar comigo aí, mu. Vamos olhar essa montanha-russa, né, se tem alguma coisa. A gente tem que explorar o mapa, né, conhecer todas as funções de mapa. Ah, tem uma coisa ali, ó. Tem um troféu ali. Onde? Aqui na na outra direita, ali embaixo. Eu não tô vendo, não. Eu estou... Você não vai, você não vai. Solta! Vem! Não solta! Segura, seja forte! Você não vai morrer! Eu quero morrer. Eu não quero que você venha comigo. Vem! Não! Não morra! Eu só quero que você venha comigo. Vem logo. Ei, 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 ei. Pera, 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 pera. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui. Aqui, ó. Esse é o dragão, né? Acho que esse é o dragão. Vai lá levar, eu vou ficar te esperando aqui. Clicando nesse botão. Não, clica não, senão o bafo vai embora. Ixi, já era. Vigimaria, vigimaria, vigimaria. Vai lá, eu vou botar o troféu, tu vai botar não? Não, tu clicou não? Cliquei não. É o bafo! Ah, não clicou não, mentirosa. Ah, ele volta, ele volta. É o tempo que você leva. Ai, que merda. Só ir pro trabalho nesse vídeo. Tem que levar esse dragão até lá. Ai, quem é esse dragão? Cadê? Dragão aqui. Tá bom, tá faltando alguns só, tá? Tá faltando o da vaca, coelho, macaco e só. Mário, o carro voltou. Ainda não, vamos em outro enquanto isso. Vamos aqui, tem um negócio pra subir aqui, ó. Aqui, aqui é animal cliente. Isso aí mesmo? Ah, vou. Clica aí. Não, vai lá, sobe lá que eu clico. Ui! Tô indo. Vamos subir aqui no... Isso é um leão? Caracel. É um leão isso aí? É um leão, né? Não, se eu clicar várias vezes ele fica rápido. Não, pare, pare. Vai na merda aqui. Será que fica? Não fica. É o mesmo não, que saco. Que saco, vem comigo. Vamos pra cá. Pra direita. Tá bonito, né? Querida que tá com a minha pessoa favorita aqui. Não é você, tá ligada? Ó, mais um. Ok, você vai levar ou vai deixar aí? É, tem que levar, né, Mara? É verdade. Deixa eu ver se voltou lá. Eita, caraca. Caiu o negócio da árvore. Pô, não voltou ainda. É que pecou isso. Eu vou olhar lá. Tô indo olhar agora. Eu vou parar esse trem. Vou ficar lá na frente dele e vou segurar. Vai estar o trem, a moquês voando. Ó o trem, eu tô vendo. Ele tá lá atrás, mo. Ele dá uma volta gigante. É, o que a gente vai fazer já, já. Vamos deixar por último. Caraca. Ah, o coelho que eu achei. Primeiro porco, mas tudo bem. Vamos deixar por último. Quando isso eu estou me balangando. Eu vou lá. Tá bom, faltam apenas dois. Olha pra mim. Eu vou lá pro topo do negócio, hein. Putz, cheguei nem perto. Tá, eu tô indo pra aquela árvore dourada da água. Pô, caiu um negócio ali da árvore. Negócio da árvore? Caiu o quê? Tá aqui na árvore. Cadê tu? Oi? Eu fiquei presa. João. Dá reiniciar agora, hein, animal. Ok, ok. Pronto, tá aqui na árvore. Tá, tem um foguinho aqui, moço. Será que tem que... O que é um negócio da árvore mesmo? Isso aqui? Está em fogueira. Pera aí. Isso tem uma fogueira. É um graveto. Fogueira, menino. Isso aqui é pra ser uma fogueira. Não, isso aqui é pra se der alguma coisa, entendeu? Eu achei mais um. Olha aí, ó. Isso aqui é fogo. Dá pra ligar isso aqui? Dá pra ligar? Mara. Calma aí. Mara. Deixa eu aumentar o som do jogo. Será que tem barulho muito alto? Caraca, tem! Tá tendo fogo! Agora eu tô vindo um pouquinho melhor. João, olha! Ano novo chinês, ei! Olha, olha! É o ano do... É o ano do porco desse ano. Esse é o ano do porco. Não da vaca, não é não? Do boi. Ano do boi. É do boi, do boi. É do boi, do boi, velho. É do boi. Falando errado, falando errado, hein. Acontece o que? A galera come mais boi? Nossa, velho. Sei lá, é a cultura deles, né? Não entendo muito, não. Exatamente, eu queria entender. Não entendo, não. Quer dizer, não entendo. Eu não entendo nada. Não é que eu não entendo muito, eu não entendo nada. Para. Para, Mara. O que foi? É agora. Vai tocar o gongo? É, não faz barulho, não. Outro, tenta um outro aqui. Esse aqui. É, deixa eu falar. Oxe, será que você não sabe tocar o gongo? Tem um negócio aqui. Quebrei o vaso, não dá, não. É, vamos levar o boi. Ah, ele foi, foi. É bem embaixo. Tá, vamos andando, ver se ele encontrou outro. Acho que o outro deve estar na montanha-rusa. Será? Tá faltando só um. Esse aqui é o da vaca. Oi, do touro. Só falta o macaco. Pronto, falta só o macaco. Cadê a montanha-rusa? Deve estar lá. É isso, tá ali, chegou, chegou, chegou. Chegou? Oi, eu acho que tem ali, não, eu achei um caminho agora ali, hein. Quer vir comigo antes? Vem comigo antes. Vou, 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 vou. Vou, vou. Mara, vou pro lado da ponte. Vou, vou, vou. Vamos jogar, vamos jogar, vou. Aqui, ó. Vou botar aqui. Ah. O macaco é aquele monge lá que ficava... É no topo do monte. Cara, tem um negócio ali em cima que parece ser muito da hora. O que? Arrasa delta. Vambora. Parece interessante mesmo, hein. Vou subir. Não é? Sobe aqui. Vou pegar na sua bundinha. Não, pega não, que eu não tô conseguindo subir sozinho, vai subir com o peso. Pega não! Ai, Mara! Ai, que eu odeio. Vixe, caraca. E aí, bocó? É, né, bocó, né? E aí, bocó? Tá, subi. Ai, ai. Eu vou esperar você por essas aldeutas. Achei! O que? É um macaco isso aqui? Ô, Mara, só me ajuda aqui que eu fiquei preso. Dá a mãozinha. Segura aqui. Me dê a mãozinha, venha. Aí, fui. Consegui, consegui. Isso. Aí, achei o macaco sozinho. Ah, é? Tá, eu vou pegar o macaco. Vamos embora. E segurar na mão case. Ok. E a mão case vai. Vamos nessa, Jeeeee! Vixe, afundando. Mara, macaco. Ficou lá, vai ter que subir de novo. Ai, que situação de merda. É, amigo. Faltou um macaco, velho. Vamos lá pegar. A vida não é fácil, Jonathan. Não dá. Você é muito pesado. O negócio afundou de uma vez só. É, né? Você é godinho, né, João? Deve ter sido eu, sim, o problema. Você acha meio gordinho. É, né? Subir aqui. Mara... Me ajuda. Subir. Como é que eu te ajudo? Apoio moral. Saindo do WhatsApp. Ô, louco, ô, louco. Você tá bom, então? Eu tô aqui sentada com os cachorros bordando meu pé. Bota pra fora. Não posso ir pra fora. Pode nem passar dificuldades mais na vida, mas o... Não pode, não pode. O outro tá latindo no fundo ou eu tenho que aguentar? Ele tá latindo? Já, já ele vai. Eu conheço ele. Não tá, não tá, não tá. Eu vou pegar essas adentas aqui e vou embora. Vai embora mesmo que eu peguei já o... Esse aqui é o quê? Esse é o rato? Não sei quem, bicho, é esse? Ó, esse é o último, é o último, hein? Meu Deus, aqui em cima. Meu Deus, meu Deus, que acidente. Foram todos. Liberamos. O jogo tá sem som. Meu Deus, o jogo tá com som, mas... É isso, saiu uns fogos aqui, galera. Mara! Mara, atrás tu! Mas a delta. Não, animal, aqui abriu. Uh! Olha, um templo. Você precisa do fogo pra acender? Oxe, bora acender. Que é o próximo ano de dragão, não sei. E eu vou acender. Não, eu vou acender, eu vou acender. E eu vou acender. Deixa eu acender. Ah, acende logo essa merda. Obrigada, porque eu peguei. Tá, mas antes de aumentar um pouquinho o som do jogo, não dá pra ouvir nada. Aqui. Vai, acende agora. Acende. Ok. Acende a vela do lado, ela vê lá, porque isso não é uma vela não, que isso não se percebeu. Vai ter uma vela ali no meio. Ah, incenso. Aí, ó. Aí, ó. Ih, caraca, tá subindo o negócio do chão. Um botão, um botão, um botão. É uma bola, João. Por que que serve? Eu não sei pra que serve essa bola. Tem um sino tocando lá em cima? Tem, eu tô clicando no botão. Clica essa bola, pra que serve essa bola? Não tá mais intuitivo, não tá mais intuitivo. Essa bola... Mário, peraí. Obrigado, Mário, pela ajuda. Imaginado. A bola de onde tem isso? Bom, vamos pegar o trem. Talvez o trem nos guie pra algum lugar com essa bola. É, o trem deve ser... Deve guiar. A gente bota essa bola aonde? Será que é naquele lago de gelo ou não, né? Vamos no trem. Acho que no trem a gente vai descobrir. Vou clicar, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Cliquei. Ai, João, já cliquei e eu caí. Maravilha. Segura no trem, tá? Eu tô segurando no trem da bola. Ih, tranquilo? Tô com o passo pra fora aqui. É estiloso. Tá estiloso, parece que tá dirigindo aí o carro dele. O carro, né? Aqui, ó. Minha BMW. Eu acho que é lá em cima. Será que é na nuvem lá? Vou descobrir agora. Tô com a bola aqui. É verdade, pode ser lá. Tô subindo, tô subindo. Ó, ó, tá inclinando, tá inclinando. É de bem que eu vim segurando a bola, velho. Ó, mas será que isso aqui para também, né? Porque se não parar... A gente vai ter que saltar. Ih, Amara, tá se divertindo aí? Ai, meu Deus, tá tudo travado. Tá sério? Pra mim tá... Pra mim tá uma aventura aqui. Caralho, viagem longa, hein? Tô vendo um templo lá em cima, mano. Você quer me enverdecer no templo? Ó, vai ter um templo lá em cima, hein? Prepara. Eu acho que tá naquele barco ali. Tô vendo aquele barco ali, não? Tô. Mas eu acho que é na esquerda aqui, ó. Prepara pro templo, ó. Oxe, é lá mesmo. Pera aí. Eu sei, mas tem que descer rápido, né? Vai descer rápido isso aqui? Eu não sei. Eu acho que tem... A gente tem que sair do trenzinho rápido. Jota, se você for muito gordo, a gente cair. Chegamos. Chegamos, Amara? Não! Eu só vi um meteoro caindo aqui. Não sei pular pra chegar lá, mas não deu. Cara, eu nem tentei, Tlera. Quando eu vi que não ia dar, eu já se larguei logo. Como é que a gente faz pra ir lá pras nuvens? Asa delta? Não, asa delta não vai dar. Asa delta vai aparecer, né? Posso subir. Eu vou pular no trem. Quando você chegar aqui, eu vou pular, hein? Cadê tu? Meu Deus, a gente vai fazer isso. Como é que vai dar? Não faça isso, é perigoso. Você acha que eu vou conseguir? Olha como eu tô gestoso agora. Não, você já passou por aqui. Não, não, não. Errou o caminho, Amara. Eita, caí na água. Mano, eu tô aqui. Dei a volta, e agora? Você vai parar agora. E aquele templo lá que ele não entrou? Chegamos. Chegamos. E a bola? Sai comigo. Ah, tá aí, bota ali. Será que a bola é ali, ó? Ali ou não? Aqui? Mentira, velho. Tá muito óbvio que é aqui. Pera, mas tem que me ajudar aqui. Alface, calma, Alface. Aqui. Pega aqui, Mara, me ajuda aqui. Vem, vem. Tá vendo? Depois falam os meus cachorros me engordendo. Ah, o cachorro é um monstro. Vem logo, cão. Oxe, talou aí depois. Eu tô falando que talou, por isso que não me ajuda. Vem logo. Pega aqui, animal. Animal o quê? Levanta essa bola, você não dá pra pegar, não. Tá segurando em mim. Meu Deus do céu. Me dá essa merda. Jumenta. Faça essa merda, cara. Tô tentando, né? Bora, faça essa merda. Pera, eu tenho que segurar as duas mãos. Tô dançando. Tá, vamos lá. Eu tô dançando. Pega minha outra mão aqui, pega minha outra mão. Ai, você põe, tá me ajudando, né? Mano, me ajuda, não atrapalha, não atrapalha! Eu tô te puxando, caraca. Agora você tá, né? Antes você tava dançando. Tá, eu acho que essa bola abre o tempo, entendeu? Nada a ver com o tempo. Porque o tempo tava fechado. Não, vai acontecer outra coisa esplêndida quando você colocar ela aqui. Botei. Olha o botão ali. Trouxa. Ela é coisa esplêndida. Trocou a cor do botão. Ai! Segura o trem. Mas como que eu vou segurar o trem? Segura o trem. Jogo, o trem vai embora! Segura o trem. Como que eu seguro? Sai dele. Pula. Salta. Salta dele. Não faz sentido. Vai dar a volta de qualquer jeito. Salta dele. Salta dele. Vai que vai mostrar que já que você entrou. Como assim? É, exatamente. Vai que mostra a coisa que você entrou. Pera. Ai, meu Deus. Eu fiquei entalado. Pior coisa ainda. Eu tive ideia. O que foi? Aquela bola lá. Eu vou tirar. Mas por quê? Pra você não liberar a coisa que você liberou, né? Vai por trás de tu, burro. Hã? Eu aqui, ó. Me... Não fez colocado. É, não saiu não. É, já mais retirado. É, você tem que estar ao trem agora. É, vamos parar ao trem e voltar, né? Pronto, galera. O carro voltou. É um carro pra agora, mudou. Meu Deus, tu pula em movimento. Por que tu é tão assim? Tô radical. Clica no botão aí e vambora. Eu vou na frente. Vai lá, vai lá. Tamo aqui, tamo safe. Só vamos. Eu ia falar... A gente clicou no botão. Eu pedi pra você clicar, né? Não, eu cliquei. Mas daí vai que não pegou. Ali, ó. Abriu aquele templo lá agora, pessoal. A gente consegue ir agora. Mandar um case pulou e morreu. Tô envergando Parece minha coluna É, tô envergando aqui Gente, socorro Vai, calma, tanta volta ainda Dois horas pra chegar no topo daquele templo Ei, vamos pular naquele barco ali Vamos pular naquele barco, velho Aquele barco ali do meio, vamos navegar Que eles me cagaram Vamos navegar e sair desse mundo Não sei não Se você quer fazer a música da Lu, vai e vem Sentir leak Vai e vem, sentir leak Tem que criar uma música para a montanha-russa João, o que você tá fazendo? Vai e vem, se divertindo É muito chato Não vou dar não, viu, João Não dê não, fica alada Vou pegar você, não me estresse não Que eu pule você Pula aí, a grávida vai te ajudar, vai Boa Trouxa Deu certinho, né, o pulo Certinho Animal planeta Chegamos Chegamos, 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 chegamos É um gongu O gongu, tenta o gongu Pegou Pegou, pegou, faz o barulho bem baixo, mas faz É, né Vamos entrar no templo Vamos entrar e descobrir o segredo do templo, do ano do boi Meu Deus, o que é isso? Tem que entrar aqui, Mara Tem uma seta meio óbvia aqui, Mara Oxe, vamos entrar aí dentro da máquina do tempo, eu acho, hein, João Calma Parece a máquina do tempo, não parece, não? Deixa eu tentar entrar primeiro, tá? Vamos numa ordem É verdade, os dois entrando vai dar certo É, você percebeu isso? Mara, não dá pra entrar, não? Oh, tá ali ó, olha o quadro Olha o quadro da parede Ah, tem que fazer os itens Exatamente, então pega esse negócio dourado Ok Junto com o que? Ah, bota isso só no negócio lá Ele tá fazendo agora É só ele Já pega um guarda-chuva já Guarda-chuva Já fez aqui Sei não, o que que é isso não Mais fez, né? Peguei um cajado Vou botar o guarda-chuva Isso é um cajado? Isso Peguei um porrido Pronto, eu vou pegar aqui a panela Mentira, não é panela que precisa não Precisa de um leque Precisa de um leque? Precisa de um leque ou uma panela? É um menino ou leque? É um leque ou uma panela? Acho que é um leque, panela Entendi Então, o que a gente faz com isso aqui? Se não Vou invocar aqui um macaco Ih, fez tudo? A fornalha de Lão John Valeu, Lão John Valeu, Lão John Olha o leque do Madara Ih, caraca Fizemos todos os itens Eita, ficou preso isso aqui Maravilha, isso aqui ficou preso Pronto, fizemos todos os itens Acho que a gente fez tudo, né? E pra que que serve? Eu não sei Vou pegar o guarda-chuva Será que a gente tem que botar num carro e voltar? Não, acho que não Acho que será o fim mesmo Peguei o guarda-chuva João! João! Não! Galera, espero que tenham gostado A gente gostou do seu like aqui embaixo Que é muito bom no canal Momento feliz nesse ano novo Não! Falou, galera Beijos E até mais Fui